Olá amigos do canal da Classificarros, eu vou apresentar para vocês, este aqui é uma Spin LTZ Top de linha, ano 2013, eu vou mostrar os detalhes aqui desse carro maravilhoso, carro 7 lugares, uma olhada aqui ó, farol de milha, bonito farol, a frente bem imponente ó, uma olhada na frente dela aqui ó, carro 1.8 flex automático, carro com rodas de liga leve, freios ABS, os pneus extremamente novos ó, vou mostrar aqui com o dedo aqui ó, muita borracha, praticamente 90% da borracha, vou mostrar aqui a parte interna aqui para vocês, carro com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueador de vidro aqui ó, uma olhada aqui, carro com ajuste de altura, ajuste de altura dele apesar de não ser de alavanca é bem preciso, levanta aos poucos, que ajuda bastante no comporto, vou mostrar aqui a parte de painel, os detalhes aqui para vocês, deixa eu só ligar o carro aqui para vocês terem uma ideia, vamos lá, vamos olhar daqui ó, carro freio de mão aqui, bonito desenho do freio de mão também, bem fácil de utilizar, aqui ó, aqui ó, você tem a entrada USB e a tomada de 12 volts, câmbio é automático ó, bem legal, vou mostrar aqui ó, com detalhes para vocês ó, aqui você tem o câmbio automático, tá? Se você colocar para baixo, no M, você pode fazer a troca por Tiptronic, apesar de ser aqui no botão ó, no mais e no menos, ele é legal também a dirigibilidade dele, dá uma forma bem esportiva para o carro, carro com ar condicionado, trava elétrica central, que eu acho maravilhoso aqui, bem no meio do painel, bem fácil a utilização dele, o CD player original, com a entrada USB aqui embaixo, como eu já mostrei, né? Ele reproduz o MP3 também, carro bem bonito, legal que ele tem, ela é de dupla cor, né? É bicolor aqui ó, detalhes em cinza escuro e cinza claro, um porta-luvas iluminado, que ajuda bastante também, devia vir em todos os carros, agora vou mostrar o volante aqui para vocês ó, o volante, revestido em couro, com o novo desenho da Chevrolet, carro como é top de linha, ele tem airbag duplo, né? Outra coisa bem legal, o carro tem bluetooth, então aqui ó, você consegue aumentar o volume do rádio, aqui você faz a troca de estação, aquelas que estão programadas ó, vou colocar aqui ó, para cima, e ele vai trocando com as que estão programadas no carro, e aqui você tem o atendimento telefônico, você aperta aqui e pode falar via bluetooth, e aqui ó, são os microfones, aqui você tem o piloto automático, né? Adaptativo, aqui você aumenta a velocidade, aqui você abaixa a velocidade sem apertar o freio, ou o acelerador no caso, né? O carro tem 34 mil quilômetros, o display dele é digital, chave canivete, ó, agora eu vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês, vamos lá, o carro vem com cinco lugares na parte da frente ó, bem confortável, e aqui atrás você tem os dois lugares extras, os dois lugares extras também, ele serve, ele vai, ele reclina um pouco, né? Vou mostrar aqui daqui a pouco, ó, a lateral dela, uma cor bem bonita também, ele é automático de seis velocidades, é o novo câmbio da Chevrolet, tá? Vamos lá, uma olhada, ela é LPZ, e note que mesmo com os bancos abertos, né? Ele ainda sobra um pouco de porta-malas, com os bancos reclinados, o porta-malas fica muito grande, e você que procura um carro para a família, um carro nos sete lugares, tá esperando o quê? Esse é o carro para você aqui, ó, é uma Spin LTZ, top de linha, automática, com piloto automático, com rodas de liga leve, com freios ABS, o carro está à venda aqui em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665, ou acessar o nosso site, você-de-carro.com, e tirar suas dúvidas com um de nossos consultores pelo chat online, ou até mesmo mandar questões, perguntas, sugestões, pelo nosso canal, que a gente vai te responder prontamente, entre em contato conosco por esses telefones, ou fale conosco pelo nosso canal. Se gostou do vídeo, dá um like e divulga aí pra gente. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos.